Pintadas e 20 salas reconstruídas, a metade do segundo piso do mercado público de Porto Alegre está pronta para ganhar vida novamente. A obra de reforma custou 25 milhões de reais. Iniciou desde o início da nossa gestão com pintura externa, com as melhorias das escadas, acessibilidade, a pintura interna dessa área, toda a parte do telhado da área, vamos dizer, Júlio de Castilhos, que é o lado oeste do mercado, ele foi sendo feita essas melhorias nos últimos tempos e agora a melhoria vai ser contínua para que o segundo andar esteja apto aos usuários e consiga dar um clima de 100% novo nesse equipamento que já é tão centenário. O espaço estava interditado há nove anos, desde que pegou fogo em 2013. Permissionários foram instalados temporariamente no piso inferior, são principalmente bares e restaurantes. Depois dessa espera de quase uma década, agora eles têm autorização para voltar para o andar de cima. Com certeza, desde que inauguraram a escada rolante, o pessoal até chega ali na banca e pergunta, onde é que está a escada rolante? Tem alguma coisa funcionando lá em cima? Então o movimento é bem melhor, acho. Além dos espaços que já existiam aqui em cima e que agora tem autorização para reabrir no segundo piso, a prefeitura também abriu uma licitação para que novos empresários possam ocupar esse espaço. A ideia é que esse segundo piso do mercado público se torne um ponto de referência de gastronomia. Todos esses ramos que a hospitalidade busca trazer. Então a gente está com esse termo de referência pronto, deve ir para a rua nas próximas duas ou três semanas e com isso mais uns 30 dias a licitação vai estar já apta a ser concluída. Então a ideia é que a gente licite mais nove espaços e com isso todo o lado oeste do mercado esteja ocupado. 100% dele ocupado até meados de setembro. Morador de São Leopoldo, esse metalúrgico aposentado veio conferir de perto as mudanças. Não, eu a princípio estou chegando agora aqui, tem que dar uma olhada mesmo, mas eu acho que ficou legal, acho que vai ser bem legal. A outra metade do mercado público segue fechada porque ainda precisa ser reformada. Não há previsão de início dos trabalhos.